Mais moradores de Três Lagoas têm reclamado também de terreno baldio, mato alto, sujeira. Desta vez a reclamação vem aqui no bairro Vila Nova. O Israel Espíndola esteve no bairro e falou, acompanhou, conversou com a moradora, reclamando aí a respeito desta situação. Vamos acompanhar. Matagal é um problema sério em diversas regiões de Três Lagoas. O que deixa muita gente revoltada são os terrenos baldios em que seus proprietários não limpam. Este fica no bairro Vila Nova. Tem asfalto, energia elétrica e, claro, terreno sujo e com mato alto. O pior é que estes terrenos são de propriedade particular. Mas cadê o dono que não limpa? E este abandono incomoda aqueles que moram na região. Ah, se todo dono de terreno fosse como aquele ali, está limpo. Porque este que começa na rua Manuel Ferreira da Rocha, aqui no Vila Nova, está completamente abandonado. Dá uma olhada na altura do mato. E aí as consequências vocês já sabem, né? É inseto, escorpião, aranha, rato e, claro, ele, o mosquito Aedes aegypti. Além de tudo isso, tem a questão da insegurança. Este vizinho aqui teve que instalar e a cerca elétrica e também a concertina. Uma verdadeira fortaleza. A dona Marisa já procurou a prefeitura e pede por socorro. Olha, a consequência que está tendo é que está havendo muitos bichos, muita mosca, muito pernelongo, rato. E, assim, muito desconforto para a nossa casa, né? E a segurança, né? Que nós não estamos tendo. Porque o mato está alto. A gente não tem aquela paz que a gente tem que ter no nosso lar. Medo, 24 horas de pular alguém. E os bichos, né? Que está aparecendo. Esses dias parece um escorpião também, né? E não adianta o vizinho limpar de um lado e o outro lado deixar sujo. Então, eu acho que todo mundo tem que conscientizar e limpar cada um sua área, né? Então, eu estou pedindo socorro para ver se limpam esse terreno para a gente. Procura o dono, né? Achar o dono, né? Dele. Aí, eu necessitei de estar pedindo socorro.